É o Cláudio Rezende. Tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. É uma quarta-feira bastante agitada no Atlético, desde o período da manhã, quando o presidente Sérgio Coelho comunicou ao Felipão a ideia da diretoria do rompimento do vínculo. O Felipão também, pela apuração da Itatiaia, não se opôs. Também estava vendo um momento muito complicado, que ele dificilmente conseguiria reverter essa situação, né? Com tossida, o ambiente estava complicado e o Felipão, de forma consensual, foi o que o Atlético trouxe em sua nota oficial pelas redes do clube de que houve uma saída consensual de Atlético e a saída do Felipão. No período da tarde, Léo, o Felipão esteve para a despedida dos colegas, né? Lá de trabalho, dos jogadores, dos funcionários. E pelo que a gente sentiu das fotos, né? Divulgadas pelo clube, de tranquilidade, né? A saída do Felipão não teve nenhum rancor ali. A situação foi tranquila e pelo que a gente conversou também com pessoas que estiveram presentes nesta reunião, foi tudo muito amigável, tudo muito tranquilo. Felipão estava desgastado, não só com a torcida, Léo, mas começou a ficar desgastada também a relação ali do dia a dia, porque com os resultados não vindo, o desempenho não tendo uma sequência, pelo que a gente estava sentindo, o próprio elenco do Atlético já não estava tendo uma esperança no restante da temporada com o comando do Felipão. Então, ele também sentindo essa situação, não teve nenhuma rusga nesta saída do Luiz Felipe Scolari e ele se despediu dos jogadores e vida que segue, né? Agora para o Felipão e para o Carlos Pracidele, que ao auxiliar dele são desligados do Atlético nesta quarta-feira. Edu Panzi, sempre aqui comigo, tudo bem, Edu? Tudo bem, Léo. O Felipão foi demitido, Edu. Deu fora Felipão? É uma péssima notícia, porque é sinal que o trabalho não deu certo, né? Que alguma coisa errada aconteceu nesse início da temporada, mas ao mesmo tempo uma boa notícia, porque como a coisa está ruim, você troca, você muda. Fica a expectativa pelo substituto, né? Qual é o plano do Atlético? Se o Atlético vai mudar o estilo de jogo, se o Atlético vai continuar apostando num treinador renomado, num treinador vencedor, se o Atlético parte para outra ponta e vai buscar um treinador jovem, moderno, com ideias diferentes do atual, se o Atlético busca a partir de agora um modelo de jogo específico para o clube e a partir do próximo treinador os outros terão o mesmo estilo, o Atlético vai criar a partir de agora um modelo específico para o clube de jogar, que eu acho que é o ideal. Ah, mas clube nenhum no Brasil é assim. A partir das safs dá para ser. Porque quando é associação, você tem um plano para o presidente atual que o do próximo presidente pode ser diferente. Você, Léo Figueiredo, é o atual presidente, gosta de um futebol moderno, ofensivo, eu sou o próximo presidente, prefiro um treinador medalhão de um jogo reativo. Pronto. Não tem como fazer, criar um modelo específico. A SAF não, a SAF tem dono. Daqui quatro anos é o mesmo dono. Daqui oito anos é o mesmo dono, a não ser que haja uma venda. Então dá para trabalhar com um projeto, um modelo específico de jogo. E eu espero que o Atlético esteja agindo dessa maneira. Não escolher nome por nome, mas escolher um perfil, uma ideia de jogo. Os donos do clube sentam com os profissionais do departamento de análise de desempenho, de mercado, com o Vitor, que é um ex-jogador, com o Hever, que é um ex-jogador, com o Éder Aleixo. Olha, qual que é a cara, qual que é o DNA do Atlético nos últimos anos? O que é que agradou mais a gente, que também é torcedor, ao torcedor? Então vamos partir para esse lado aqui, um time ofensivo, um time que joga assim, joga com ponta, ou vamos seguir nesse estilo de resultado. Tem as opções. O clube precisa fazer a sua opção. A minha preocupação é com o que vem pela frente, e não com o que já passou. Você já imaginou como é que vai ser o jogo do seu time no final de semana? E aquele confronto decisivo da Champions League? Vai ter gol do seu craque? Tudo isso fica muito mais legal na KTO.com, porque lá, na KTO, a diversão acontece. O site é muito simples para você poder navegar, para fazer a sua fezinha. Começa lá com pouquinho, cinquinho, dois reais, três reais, vai lá. Você vai ver que é muito divertido. E, se quiser fazer um depósito maior, você tem até duzentos reais protegido no seu primeiro palpite. Quer saber como? Acesse KTO.com, se inscreva. Lembrando que é para maiores de dezoito anos, então jogue com responsabilidade. Sobre o Felipão, eu queria dizer mais uma coisa aqui, que não é só apenas sobre o Felipão. Neste momento, agora, com a ruptura da sequência, o Felipão interrompe o seu trabalho no Atlético, os jogadores também precisam aproveitar o momento para fazer uma reflexão. Porque a gente fica, e ficamos muito, eu, a imprensa, a torcida, sempre muito focado no trabalho do Escolare, mas os resultados em campo, não era ele sozinho que conseguia, não. Não era o Felipão que perdia um gol, não era o Felipão que cometia uma falha. Lá dentro, o time tinha as dificuldades? Tinha. E a opinião geral é de que o Atlético tem um elenco muito bom e que deveria estar entregando mais. Então, o treinador seria o problema. Mas os jogadores também precisam entregar mais. Nós já vimos, pelo menos eu já vi, vários times com treinadores que não eram brilhantes, mas que o time era tão bom dentro do campo que as coisas aconteciam. O caso do Galo é ter um time muito bom dentro de campo. Então, não importa para os jogadores, nesse momento, qual o treinador que vai vir. É importante que lá dentro também se faça uma reflexão, porque jogadores importantes precisam entregar mais. E na cara do gol já tem uma decisão contra o Cruzeiro, que vale muito para a torcida atleticana, assim como vale muito para a torcida cruzeirense. Então, que o elenco do Atlético aproveite esse momento também para refletir os erros dos jogadores. Concordo que o principal responsável, também é, na minha opinião, era o Escolar. Mas acho que os jogadores precisam fazer essa reflexão também. Rezende? É isso aí. E aí, depois dessa despedida do Filipão, já teve o primeiro treinamento da semana, porque os jogadores estavam de folga esses dias, no início da semana. E já agora com o pessoal da Comissão Técnica Permanente. Até o Atlético anunciar o novo treinador, Léo, quem vai comandar os trabalhos na Cidade do Galo? Lucas Gonçalves, que é o auxiliar técnico permanente, ao lado do Éder Aleixo, do Hever, que está lá também no dia a dia, e o Cristiano Nunes, que é o preparador físico do Atlético. Essa turma, então, vai tocando, né? Vai preparando o time aí para o jogo da final. Deixa o Atlético apenas o Filipão? Ele e o Carlos Pracidélio, que é o auxiliar. O resto da comissão, todo mundo segue trabalhando. É, porque ele veio só com o auxiliar. Sim. Então, só os dois que vieram ano passado, estão saindo, é a comissão do Filipão, ele e o seu auxiliar. O restante, todo mundo fica. E agora, a diretoria, Léo, começa a olhar nomes no mercado. A gente vem trazendo, desde o anúncio, né? Quando a Itatiaia teve a informação de que estava decidida a saída do Filipão, que o nome, o plano A, é o Gabriel Milito. Ex-zagueiro, da seleção argentina, jogou no futebol europeu, mas que já tem quase uma década como treinador, apesar de jovem, né? Tem 43 anos, já tem quase uma década como treinador. O maior trabalho dele, né? O mais elogiado foi no Argentinos Júniors. Ele ficou três temporadas por lá e tem a ideia de posse de bola. É um treinador que agrada por ter uma postura ofensiva. A SAF do Atlético quer esse perfil. E o Gabriel Milito está desempregado. Ele, mesmo, ano passado, chegou a dizer que precisava de dar uma descansada, estava muito estressado. Então, agora, ele estaria pronto para trabalhar. A Universidade Católica do Chile mandou um representante à Argentina ontem para levá-lo, para contratá-lo. Mas o Gabriel Milito não aceitou a proposta da Universidade Católica. O outro time da Argentina, o Belgrano, teve interesse nele, ele também recusou. A ideia que a gente está vendo na imprensa chilena é de que, como o Atlético demonstrou interesse agora, ele acabou pisando no freio e não quis aceitar essas outras propostas. Vamos ver se a do Galo vai seduzir o Gabriel Milito, que é o plano A da diretoria. Se quiser trazer de vez a 6h23, vamos virar o disco, vamos falar de coisas legais aqui do nosso futebol, vamos continuar falando do Galo. O Claudio Rezende trouxe que o plano A é Gabriel Milito, treinador argentino, que o Atlético quer o Milito. Daqui a pouco, quero saber se tem plano B com o Claudio Rezende. Mas, Edu, o que dá para dizer do Gabriel Milito e com este elenco do Atlético? Ele se daria bem com este elenco do Galo? Eu acho que sim. Primeiro que o elenco é qualificado. Tem jogadores que têm a capacidade de fazerem funções que o Milito julga serem as funções que ele gosta dentro da ideia dele de jogo. E é uma ideia completamente diferente da do Filipão. Quem acompanha o outro lado da lagoa, o Cruzeiro, assiste um modelo muito parecido com o do Milito. Saída com três jogadores. Nesse time do Atlético, pode fazer com três zagueiros. Você pode fazer com o Mariano, fazendo pelo lado direito, tendo o Arana sendo ala pela esquerda, como é o William pela direita no Cruzeiro, e jogando com o Ponta do outro lado. No momento pode ser o Alisson, você pode abrir o Scarpa. Dali a pouco chega o Bernard. Ele faz uma saída com esses três jogadores, com dois à frente, assim como o Cruzeiro faz, com o Romero e o Lucas Silva. O Atlético poderia ter dois volantes, ou um volante e um meia, que tem essa capacidade de marcar e de atacar. E eu vejo isso muito no Zaratio, poder fazer essa função. E ataca com muita gente, né? Esses três jogadores de saída, dois volantes e cinco jogadores empurrando a defesa adversária. E aí, esses cinco você tem um ala, um ponta, dois meias, e o centroavante, no caso, seria o Hulk. Então, o modelo de jogo, Léo, parecidíssimo com o do Larcamão. Não à toa, falou-se no nome do Gabriel Milito, quando o Cruzeiro estava atrás de um treinador. Quem quiser, dê uma pesquisada, estuda um pouquinho, que você vai enxergar muita coisa do Cruzeiro, do Larcamão, no Argentino Júniors do Milito. Boa, Dudu! Seis e vinte e cinco! Pensou o Aço, pensou o Gerdau. E pensou em Gerdau, você pode pensar também no Campeonato Mineiro de Futebol. Está chegando a decisão, hein? Grandes clássicos teremos e a Gerdau estará presente, porque ela é patrocinadora do Campeonato Mineiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Claudião, Gabriel Milito, plano A. Ok. Temos plano B, plano C? É, o detalhe é o seguinte, o Atlético tem, sim, além do Milito, alguns outros nomes que agradam a cúpula do futebol do Atlético. E seriam todos estrangeiros. Pelo que a gente sabe, são três portugueses, um deles é o Pedro Caixinha, que é hoje treinador do Bragantino. É português que já está aí num projeto, renovou o contrato recentemente, está na semifinal do Campeonato Paulista, vai jogar contra o Santos, e o Pedro Caixinha também vai disputar a Copa Sul-Americana. Acabou perdendo para o Botafogo, né? na pré-libertadores, mas não seria uma negociação fácil pelo que a gente apurou, até porque o Pedro Caixinha tem um projeto sólido no Bragantino. Mas é um nome que agrada também a diretoria do Atlético e teria outros portugueses. O Voivoda não estaria neste momento, Léo, apesar desse nome agradar o Atlético já há muito tempo, né? Agrada todo mundo no Brasil, né? Todo mundo que troca de treinador quer o Voivoda e ele vai ficando lá. Todo time que perde um técnico fala o nome do Voivoda, que seria um nome até de um encaixe mais fácil nesse time do Atlético, né? E o Caixinha, eu acho que é correta a procura quando se fala em Milito e falar em Caixinha também. É um modelo muito parecido de jogo. O do Voivoda é um pouco diferente, mas mesmo assim não deixa de ser um jogo mais moderno e que seria de mais fácil entendimento por parte do elenco do Atlético. E lembrando que Caixinha e Voivoda conhecem o futebol brasileiro, né? É, tem isso. O Milito chegaria tendo que se adaptar. Por isso que se for o Milito, eu acho que seria até uma boa deixar o Lucas comandar nas finais do Campeonato Estadual e talvez na... Talvez não, né? Se ele vai comandar nas finais, certamente no início da Libertadores por conta desse entendimento que é um jogo diferente. É, eu creio que vai depender muito de quando o treinador for anunciado, né? É. Porque se for demorar alguns dias, tem treinamentos agora até sábado, essa semana. Na outra semana, a partir de segunda, é uma semana cheia até o outro sábado para o primeiro jogo da final. Aí eu acho que depende muito, o Atlético vai tentar trazer o treinador para que ele possa, quem sabe, já estrear. Tendo tempo de treino, Léo, para estrear na final do Campeonato Mineiro. Mas vai depender muito desse acerto. O que a gente sabe no momento, tanto que a gente está falando de plano A, plano B, é que não tem nenhuma negociação avançada. O Galo não está prestes a anunciar nenhum treinador aí nas próximas horas. Hoje tem mesa redonda do Galo, Rezendão? Temos hoje, mesa redonda do Galo, em virtude, né, do sorteio da Libertadores. É, a gente tem a mesa redonda hoje, né? Temos aqui a camisa casual do Galo, quem está na live está vendo. Camisa casual do Atlético, prêmio de hoje e camisa oficial do Galão da Massa também. Vamos falar muito de saída do Filipão, o que o próximo treinador tem que ter, né? um grande desafio desse novo treinador do Galo. Mesa redonda hoje, coladinho no bastidores pelos canais de YouTube da Itatia e também site e aplicativo. Fica o convite.